Fala pessoal, Derdiviana aqui de volta. Hoje é dia 17 de março de 2024, Domingão. Estamos aqui mais um dia trazendo os dados do Açude, do gigante Castanhão. Nas últimas 24 horas aumentou apenas 1 centímetro, mas temos que ter muita gratidão a Deus que é muita água. 1 centímetro no Açude Castanhão, gigante. Chuvas de 3 milímetros nas últimas 24 horas. Está na cota 88 no centímetro 81. O acúmulo total é de 1 metro e 36 centímetros no ano de 2024. O percentual chegamos hoje a 25,82%. Isso corresponde ao volume de 1 bilhão 731 milhões de metros cúbicos. As vazões continuam a mesma, tanto para o Rio Jaguaribe, que baixou ontem, graças a Deus. E essa vazão pessoal para o Eixão, essas águas que estão sendo transferidas para a Fortaleza. Realmente o Castanhão precisa manter esses reservatórios na região metropolitana com volume bom, para que possa a Fortaleza não faltar água. Então pesquise aí direitinho os volumes dos Açude, Pacuti, Riachão, Gavião, para vocês entenderem um pouco também sobre essa importância das águas do Castanhão e para a Fortaleza nesse momento. Então nos últimos dias os Açudes lá têm recebido umas recargas muito boas. Então vamos torcer que chova muito para lá pessoal também, para que futuramente possa parar essa transferência dessas águas para a Fortaleza. Tudo isso vai depender das chuvas nesses locais desses Açudes. Então deixa seu like, se inscreve no canal Desde Viana, compartilha esse vídeo. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.